Oi, pessoal! Tudo bem? Nosso tema hoje é a alimentação. Seu filho come bem? Seu filho come mal? O que fazer diante dessa situação? Bem, no vídeo passado a gente viu a contribuição da psicomotricidade para as questões da dislexia, da leitura e da escrita, né? Hoje nós vamos falar sobre a contribuição da psicomotricidade quando nossa criança tem algumas restrições alimentares. Eu não estou falando da seletividade alimentar. Estou falando de crianças que não têm muito interesse em novas experiências gustativas. E aqui a gente pode vir com muito carinho, muito amor, muito acolhimento convidar nossos filhos para cozinhar conosco. E não cozinhar com a panela, com feijão. Por exemplo, vamos começar com os legumes ou com as frutas, aquilo que seu filho tiver maior dificuldade. Vamos comprar juntos, vamos sentar juntos e vamos trabalhar com o nosso sensorial. Que cor tem esse legume ou essa fruta? Qual é a textura da sua casca? É liso? É áspero? É gostoso ao passar a mão? Não, me dá aflição. É quente? É frio? Depois a gente pode partir para... Dá para cortar? Dá para abrir? Dá para descascar? Aí sim, você pode usar a banana para a gente descascar com a mão ou a tangerina, não é verdade? Já a laranja, a maçã, vão demandar a faca. Mas vocês podem estar juntos descascando. Olha que legal! A maçã por fora é lisa e vermelha. E por dentro ela é áspera e amarelinha. Será que tem cheiro? Vamos cheirar a banana, vamos cheirar a maçã, vamos cheirar o abacaxi, vamos cheirar o mamão, a manga, que tem um cheiro tão característico, a goiaba. Então vamos ampliar esse repertório, fazer uma salada de frutas. Não que ela vá precisar comer a salada de frutas, mas ela pode te ajudar a fazer a salada de frutas. Será que essa fruta tem semente? Será que dá para plantar? E aqui a gente vai para uma outra atividade extremamente interessante, que é mexer com a terra, encher o vaso, colocar a semente e segurar a ansiedade para esperar brotar. Isso é um trabalho bastante emocional e de controle, de regulação da ansiedade. Muito legal! Então a gente pode plantar e deixar ir lá regar todo dia. Algumas, vocês sabem que algumas frutinhas vão brotar rápido, outras vão demorar muito. É claro que a gente vai plantar as que vão germinar rápido, certo? Para não chegar a ter uma frustração muito grande. E a questão motora de descascar, de tirar a semente, de cortar a banana em rodela, a melancia em quadradinhos, tudo isso são experiências que a criança vai poder compartilhar com você. E emocionalmente, a gente pode dar aquela segurança, aquele upgrade na autoestima. De que jeito? Meu filho, eu gosto tanto de passar esses minutos com você. Minha filha, é tão importante a gente ficar junto para fazer isso? Você não acha? E depois você pode partir para uma ousadia que é a lambida. A lambida é um grande mistério. Às vezes as crianças cheiram, conseguem cheirar, mas na boca nem pensar. Então a gente pode começar com a lambida. Uma rodelinha de laranja e você dá uma grande lambida na rodela de laranja. E quem sabe ele não vai fazer isso para te imitar e para curtir a brincadeira do jeito que vocês estão fazendo. A banana a gente pode oferecer a rodela, pode amassar, pode botar açúcar, pode botar canela. A gente pode criar. E se forem os legumes, que é mais difícil ainda, podemos fazer o mesmo processo sensorial e motor. Cheirar, sentir, depois cortar, raspar, descascar, se for o caso. Depois, podemos fazer uma mini pizza, sabe? Com pão de forma e fazer a carinha de um animal, usando legumes e verduras diferentes. E você pode fazer essas carinhas de animais, animais que ela conhece. Olha que trabalho legal. Você está entrando com o trabalho de linguagem, nomeação dos legumes, nomeação das frutas, nomeação das cores. A montagem, como um quebra-cabeça da cara de um bichinho, você pode fazer num pão. Ela reproduz no outro pão, depois isso vai no forno. Quando sai, está de outra cor, tem outro cheiro. Então, é um universo sensório-motor imenso que você pode promover. E quem sabe, é claro que a gente não vai garantir que ele vai comer a primeira vez que você fizer essa brincadeira. Mas quando isso se tornar um momento de relação, um momento de troca de afeto, um momento de investimento na questão alimentar, pode ser que você tenha sucesso. É só uma dica. Muitas outras tem por aí. E nas experiências emocionais, o que nós podemos aproveitar daí? O momento juntos, você se colocar, quanto é importante para você ter seu filho junto, trabalhando naquilo, confeccionando aquilo. Se ele gostou de descascar, se ele gostou de descascar, será que ele não gostaria de experimentar? Ah, eu vou experimentar. Você pode experimentar, porque isso vai me deixar mais forte. Será que você não quer experimentar para ficar mais forte? E assim você vai, aos poucos, tentando introduzir novas experiências gustativas para ampliar esse repertório infantil. Espero que você tenha gostado dessas dicas. E curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, habilite as notificações. Ah, e não se esquece, perguntas, sugestões de temas são muito bem-vindas. Esse é um canal para a gente ficar bem pertinho. Um beijo!